Música Vejo crianças matando e morrendo Serão seus filhos que aqui vão viver Vem de um mundo onde coroa o ódio Onde a ganância é o que te faz crescer Se quer sofrer viver Tem que saber sofrer Se quer sofrer viver Tem que saber sofrer Se quer sofrer viver Tem que saber sofrer Não há heróis Nem detalhes Nem nunca se esconder O inimigo Está em nós Em cada um de vocês Onde havia dez mil flores Hoje existe um sombrio jardim Vem apanhado de sangue Todo dia eu sinto Estamos perto do fim Se quer sofrer viver Tem que saber sofrer Se quer sofrer Se quer sofrer Se quer sofrer Se quer sofrer viver Tem que saber sofrer Não há heróis Nem detalhes Nem nunca se esconder O inimigo Estarei em nós Em cada um de vocês Não há heróis Não há heróis Mesmo no fim É só tolizar Nós foram a resposta como cidadão Não há leões, nem medanhas, nem mudanças Descobrir o inimigo que está em nós E cada um de vocês, com a pena É injustiça, estamos em nós Com a verdade, rasta e corrói A cor dos olhos também A cor dos olhos também